Em A Fazenda 13, Daiane arma estratégia e alerta Erasmo, não vai ser mais otário. Olha só, vamos ver qual é a estratégia e o plano de Daiane. Daiane Melo comentou sobre a sua estratégia de jogo com Erasmo Viana em A Fazenda 13. Na manhã desse domingo, a modelo contou para o ex-marido de Pugliese que ela e seus aliados irão combinar voto nessa semana e o grupo está entre Dinho Alves e Arcrebiano de Araújo. Olha isso, a gente não vai ser mais otário, alertou a Pioa. Ou seja, vamos combinar mesmo agora o negócio. Agora a gente vai fazer combinação de votos escancarados. A fala da Daiane, a gente está entre o Dinho ou o Bill, porque a gente aqui vai se defender. A gente já falou, a gente não vai ser mais otário. Começou a cochichar baixinho Daiane na cozinha. Eles planejam voto numa pessoa só para botar para a roça. A gente não vai ser besta. A gente não vai botar dois votos no Dinho e dois no Bill. A gente vai fazer, a gente não vai fazer isso. Completou. A modelo continua a falar sobre a votação da próxima terça-feira. Gui, o MC Gui, vai votar no Bill. Eu não tenho medo de ir para a roça com o Bill, sabe? Não tenho o menor medo, afirmou o participante do reality rural da Record. Vale lembrar também que durante a festa, o Bill estava lá falando com a Stephanie, para a Stephanie não colocar nem o Thiago e nem a Daiane, se eu não me engano, porque ele vai puxar a Daiane de alguma forma e tal. Se ele for mais votado, vai puxar da Baia. Enfim, todo um plano lá mirabolante do Cascão e do Cebolinha, porque não vai dar certo essa semana, porque essa semana a gente sabe que o poder da Chama Vermelha vai mexer justamente no terceiro peão, que é o peão puxado, não vai rolar essa estratégia do Bill. Porém, ele está ali batendo nessa tecla e ele também está querendo ir para a roça junto com a Daiane, o Bill. Então, vamos ver se os dois vão conseguir realizar o sonho. Está aí a Daiane falando que não tem medo de ir para a roça com o Bill e o Bill também falando que quer ir para a roça com a Daiane. Seria sensacional, igual a gente teve semana passada, essa semana, Tati e Rico na mesma roça, que são duas desavenças, embora eles se entenderam lá durante o programa do Faro. Mas eu também acho que seria sensacional termos essa roça entre Daiane e Arcrebiano também para a gente ver os dois antagonistas. E aí, se eles conseguirem essa roça, eu vou torcer para que nenhum dos dois vença a prova do Fazendeiro para a gente ver os dois na votação mesmo popular. Eu espero que nenhum dos dois saiam também, porque eu acho que os dois dão conteúdo, que saia a terceira pessoa que for com eles. Então, Daiane, Bill e podia ser Marina, por exemplo, que aí saiu o Dinho, por exemplo, também, que aí sairia uma pessoa um pouco indiferente ali no jogo. Mas está aí, então, a Daiane, assim como o Bill comentou na festa, Daiane também está querendo ir com o Bill para essa roça. Está querendo ou, pelo menos, afirma não ter medo. Dai seguiu com o Erasmo, especulando os votos dos demais peões e justificou a combinação com os colegas. Eles fazem isso com a gente. A gente não vai fazer isso com eles? É burrice. Sobre votar. Opinou a modelo que aconselhou o influenciador digital sobre a prova de fogo. Caso ele participe, você tem que dar o seu melhor, pelo amor de Deus, tem que dar a vida. A participante do Big Brother italiano ainda disse acreditar que Stephanie Matos, a fazendeira da semana, a indicará para a roça. Ela não está falando comigo, eu acho que ela vai me botar, concluiu. Tem aqui o vídeo do momento onde a Daiane fala para eles sobre a combinação de votos. Foi uma coisa meio que cochichando, não tem? Uma coisa meio, um segredinho e tal. Onde a Daiane fala, vamos votar em Bill ou Dinho e quero que você vença essa prova e você precisa dar o seu melhor do mundo e ela acha que a Stephanie vai mandar ela para a roça. A Stephanie já tinha falado, dado os indícios que ela ia na Solange. Só que ela e a Daiane meio que têm se estranhado mais. Depois da festa também, que teve toda aquela questão do bullying que a gente falou aqui ontem, aquela coisa de que fulano merece respeito, ciclano merece respeito, toda aquela coisa que a gente falou bastante aqui ontem. E vamos falar um pouquinho hoje também, que eu separei algumas coisas da equipe da Milady que se pronunciou. Eu não sei se a Stephanie iria na Daiane. Eu acho que antes de ir na Daiane, ela deve ir no Piquilo, né? Ela e o Piquilo tiveram tantos desentendimentos. Eu não sei. Eu não sei.